É o futebol que a gente fala agora, porque o Joinville tem uma partida importante nesse fim de semana, que também é de estreia. Vamos entender mais agora na reportagem. Uma semana de mudanças no comando, muito trabalho em campo e muita expectativa da torcida. Em um jogo de vida ou morte, o Jack encara o Barra neste domingo, na Arena Joinville, com novidades. Isso mesmo, no plural. Depois de uma semana de trabalho, o técnico Marcelo Martellotti estreia neste domingo contra o Barra. E a torcida do Joinville pode esperar que o time deve ter mudanças para esse confronto decisivo no campeonato catarinense. Com uma semana cheia para conhecer o elenco, o novo comandante tricolor deve promover mudanças no time titular. Time que ainda não venceu e marcou apenas um gol em quatro jogos. Eu penso que a gente não pode estar engessado dentro de uma maneira única de jogar. A gente criou no trabalho da semana algumas alternativas. Então, a gente sabe que o mais importante é que a gente tenha uma mudança de postura, que a gente tenha muita confiança na proposta que a gente vai levar para o jogo. Eu acho que isso que é importante, mas alternativas foram criadas para que a gente possa alterar algumas situações, não só para o início da partida, mas durante o jogo também. A pressão não vem só da arquibancada, onde o torcedor anseia soltar o grito de gol e comemorar a primeira vitória, mas também da tabela de classificação, que crava o time na perigosa zona de rebaixamento, muito longe dos objetivos do clube. Uma vitória diante da torcida pode mudar o cenário e dar confiança ao grupo. Essa questão emocional é fundamental no futebol, ela passa muito pela confiança dos jogadores, e o entendimento de que o torcedor vai apoiar durante todo o jogo eu acho que é fundamental para que os jogadores também tenham esse entendimento de que eles precisam se doar ao máximo durante todos os 90 minutos e o resultado vai vir principalmente da qualidade do nosso jogo. Eu acho que é assim que a gente pretende buscar a vitória e com a vitória os conceitos acabam funcionando, a análise no final da partida é diferente e eu tenho certeza que o torcedor sai mais satisfeito e a gente vai ganhando confiança a partir do momento que a gente voltar a vencer. Do outro lado, um treinador conhecido da torcida tricolor. É o campeão Emerson Maria que comanda o time de Balneário Camboriú, adversário direto na briga pela tão sonhada vaga na Série D. A memória afetiva do torcedor é grande, mas tanto o torcedor como o martelote sabem a importância da vitória para que o Jack possa voltar a sonhar com as mesmas conquistas que colocaram Emerson Maria na história do clube. A gente já está analisando, temos os jogos que o adversário fez nesse início de competição, tem jogadores qualificados, tem jogadores experientes, tem um grande treinador, o Emerson que eu conheço bem, já nos enfrentamos várias vezes. Então, toda atenção é pouca, né? É importantíssimo que a gente saia desse confronto com uma vitória, como você falou, pelo fato de ser um adversário direto dentro de alguns objetivos que a gente tem na competição. Que seja uma boa estreia, tá? Que toda a torcida do Joinville Esporte Clube, o Jack, está querendo e muito.